Máster C10, o seu canal de músicas no YouTube, Siqueiro! Fala! Eu quero sentir seu corpo em mim É pesado Eu não posso resistir Mais um instante Alô, Capim! Dona equipe! Eu tenho uma dor de viver É de Marituba, obrigado Quero estar só com você Amada, amante Siqueiro, pássaro feliz Beijei os seus lábios e senti Por todo esse tempo que perdi Com a solidão Eu quero viver os sonhos teus E você? Você é tudo que adoro Que adoro Que adoro Fala! Você ilumina os olhos meus Estrela de luz que me acendeu Uou, 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 uou Aí o Benezinho Benezinho da van Tá no berço hoje Parabéns pra você, viu? Felicidade, Benezinho Pra lá e pra cá Uou, 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 uou Uou, uou, uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uh, uou Ai o lobo da estrada Obrigado também, viu? Recordando Eu quero sentir seu corpo em mim Eu não posso resistir Mais um instante Aí o lobo da estrada, meu irmão Eu tenho uma vida pra viver Quero estar só com você Amada Dona família Lopes Família Lopes do distrito também por aqui, meu irmão Beijei os seus lábios e senti Por todo esse tempo que perdi Com a solidão Eu quero viver os sonhos teus Você é tudo que adoro Que adoro Que adoro Você Você ilumina os olhos meus Estrela de luz que me acende Eu não quero nem saber quem inventou dinheiro Eu quero é gastar, meu irmão Porque depois que eu alisar O cara quando fica aliso Ele não vale o peito de um fresco Você quando está zangado É mesmo um perigo Em qualquer lugar Olha só Se alguma garota me olha Corre de ciúmes E já quer briga Olha meu amor Meu amor Você me deixa louco Faz um drama e briga por tão pouco Vai embora, diz que é o fim Mas sempre volta pra mim Oh, oh, oh Meu amor Fale o que quiser que eu não ligo Sempre vou te esperar no sorriso O ciúme é culpa da paixão Oh, oh, oh Meu amor É gostoso quando a gente se ama Nosso amor pega fogo, se inflama Nessa cama Tira a chama E nada Nada apaga esse calor Você quando está zangada É mesmo um perigo Em qualquer lugar Se alguma garota me olha Corre de ciúmes E já quer brigar Meu amor Você me deixa louco Faz um drama e briga por tão pouco Vai embora, diz que é o fim Mas sempre volta pra mim Oh, oh, oh Meu amor Fale o que quiser Obrigado pelo carinho de todos Pela presença Hoje aqui no Ponte da BR, cara O ciúme é culpa da paixão Vai lá, Carlinho Carlinho, saudade, cara É gostoso quando a gente se ama Nosso amor pega fogo, se inflama Nessa cama Vira a chama Nada apaga esse calor Pra recordar E hoje Hoje eu Estou aqui A cantar Aquela canção Que juntos fizemos A beira-bar Era meu O teu coração Havia a chama Do amor Que era a vida Do nosso querer Olha só Você se entregou pra mim Como se eu fosse o dono Da tua vida E ao me amar Prometeu um amor eterno Sem despedidas Agora me pego sozinho Perdido nas noites A beira-mar Quais as estrelas que correm No céu Sigo a te buscar Quais as estrelas que correm No céu Sigo a te buscar Bora Marituba Quais as estrelas que correm No céu Sigo a te buscar Toda Marituba Que gosta Que curte A saudade legal Hoje vem pro ponte Pra recordar Hoje eu Estou aqui A cantar Aquela canção Que juntos fizemos A beira-bar Era meu O teu coração A minha chama Do amor Que era a vida Do nosso querer Vai! Você se entregou pra mim Como se eu fosse o dono Da tua vida Pode crer Que ao me amar Prometeu um amor eterno Sem despedidas Agora me pego sozinho Perdido nas noites À beira-mar Quais as estrelas Que correm No céu Sigo a te buscar Quais as estrelas Que correm No céu Sigo a te buscar Só pra aquela pessoa Que te humilhou Que te pisou Hoje eu me encontrei Chorando Quem já sorriu De mim O mundo da volta Os caras Hoje encontrei Sofrendo Quem já me fez Sofrer E quando? Quando ela partiu Eu fiquei sufocado Em pranto e dor E não acreditava Que fosse esquecer Seu amor Pois é, né? Veja o som E aí? Hoje eu sou tão feliz Nada como um bombril Atrás do outro, né? Tenho alguém que sarou Aquela velha cicatriz Olha aí, ó Veja o som Hoje eu sou tão feliz Tenho alguém que sarou Aquela velha cicatriz Aí o Paulo e também o Diego A equipe aí Tô solteiro Hoje derramando Meu irmão Água Água do balde Meu irmão Mais polvo na Siqueirão Olha a Marituba Hoje eu encontrei Hoje eu encontrei chorando Quem já sorriu de mim Hoje encontrei Sofrendo Quem já me fez Sofrer Quando ela partiu Eu fiquei sufocado Em pranto e dor E não acreditava Que fosse esquecer Toda a galera GTN aí, olha Veja o som Junto com o Rogério Hoje eu sou É o Rogério que eu nem vendo, é? Tenho alguém que sarou Aquela velha cicatriz Veja o som Hoje eu sou tão feliz Tenho alguém que sarou Aquela velha cicatriz Siqueirão Veja o som Hoje eu sou tão feliz Bora recordar A noite já vai E o dia já vem E eu tão sozinho Esperando o meu bem Que não vem Cadê o meu bem? Que não vem Mais de uma da manhã Não chegou Durante esse tempo Pintou outro Será que vem? Mas confesso que Não tem o mesmo sabor De meu bem Que não vem Chegou! Vai! Tras duas irmãs Cerveja E dois cabos Para mim E vou beber Fingindo Que ela já está aqui Mesmo tendo certeza Que ela já vai chegar Eu tenho muito medo De chorar É muita onda É muita onda Sábado de carnaval O cara te toca Aí o cara chega na festa Com certeza Afim de escolar Meu irmão A noite já vai A noite já vai E o dia já vem E eu tão sozinho Esperando o meu bem Que não vem Que não vem Durante esse tempo Pintou outro amor Mas confesso que Não tem o mesmo sabor De meu bem Que não vem Que não vem Traz mais uma cerveja E dois cabos Para mim Que vou beber Fingindo Que ela já está aqui Mesmo tendo certeza Que ela já vai chegar Eu tenho muito medo De chorar A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela Eu preciso lhe entregar A menina da gelada O meu amor A Ilieta também O Ronaldo O sol E Amaral Aí olha O meu calor Fala Vou dar continho Pra ela Só pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela Eu quero falar com ela Eu preciso lhe entregar O meu amor O meu amor Só pra ela 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 É só dela É só dela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela Eu vou lhe contar uma história Uma menina que eu tinha que adorava jerecar Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas Ela só não jerecar E era de dia, era de tarde, era de noite Essa menina só queria jerecar Eu vou lhe contar uma história Uma menina que eu tinha que adorava jerecar Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas Ela só não jerecar E era de dia, era de tarde, era de noite Essa menina só queria jerecar E não me deixava mais dormir E caiu em cima de mim Só queria jerecar Ela me beijava, me abraçava, me apertava e dizia que adorava jerecar Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito Que tá toda hora a fim de jerecar E era de dia, era de tarde, era de noite Essa menina só queria jerecar Toda hora E não me deixava mais dormir Ficava em cima de mim Só queria jerecar E vai, e vem, e vem, e vai, e vai Alô minha produção, joga uma luz aqui No nosso manequim Deixa eu mostrar essa camisa linda do Siqueirão Pro Peste Saudade, edição aí em 2020 Olha, a nossa camisa aí pro Peste Saudade Que vai acontecer no próximo dia 7 de março Com certeza tá se aproximando, viu E essa camisa aí Da edição do Peste Saudade 2020 E você já pode adquirir sua camisa Pra ficar na moda Pra ficar bonito Dia 7 de março Lá na Vinha Show Quero ver E não me deixava mais dormir Ficava em cima de mim Só queria jerecar Bora recordar Para que a tua onda de bater no pêndo e dizer que é moça Não vem com aplicação, hein Vai Ah, porque o papai não deixa, mas a mamãe tá bem Ei, meu irmão Entra aqui no carro, bora Meu amor, é dia para nós O sol está nascendo e o vento está soprando E os sinais? E os sinais da um mirante barroso Estão abertos para nós Meu amor, vamos nos encontrar Pra lá do entronca, bala, 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 bala Numa passarela da BR-316 O lugar onde a gente se encontrou a primeira vez Libera, vai Libera, libera pra mim Libera Libera que eu tô afim Libera, libera pra mim Libera que eu tô afim Faz assim Faz assim Aplica O que é que você quer dizer dizendo que é tão bonita Faz assim Aplica O que é que você quer dizer dizendo que é tão bonita Meu amor, libera logo essa parada Uma noite não é nada Eu sei que você tá afim Comigo ela não quer Não quer, não quer, não quer De jeito nenhum E ainda diz que é mais assim Aplica O que é que você quer dizer dizendo que é tão bonita Mais assim Mais assim Mais assim Aplica Vai O que é que você quer dizer dizendo que é tão bonita Cara, meu compadre que conta O Más Filho e o Más Pipoca A gente tá por aqui hoje Um cimeirão Fazendo a onda no Ponte da BR E os sinais Os sinais da Almirante Barroso Estão abertos para nós Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de trocamento Em uma passarela da BR-316 Lugar aonde a gente se encontrou Olha as camisas do Fé de Saudade, meu irmão, já tem poucas Libera, libera pra mim Pega a tua logo Libera Olha se quiser pegar a tua logo e vestir, tá na mão, viu? Libera, libera pra mim A camisa tá bonita, cara, olha aí Libera-me, eu tô aqui Mas assim De aplicação Aplica O que é que você quer ser, vendo que é tão bonita Mas assim Aplica A sua alegria e a nossa satisfação Pois tudo o que queremos é ver você de boa Curtindo o nosso Siqueirão Bora, Big Loura, bora, Carlinho Bora fazer o caqueado aqui no ponte, meu irmão Meu irmão, pelo amor de Deus Meu irmão, pelo amor de Deus É a senhora Grandez-vous Vai Ele é em mim Segura E tem muito que a tuto mundo que é lá Diz aí, toca que tá chegando o vinil esse aí, olha Maria interdita O macarrão O macarrão tá doidinho, cara E aí 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 E aí